Em um ano, as matrículas no ensino superior caíram bastante, não só na região, como em todo o país. A crise financeira e o difícil acesso a programas sociais de ensino têm contribuído para que muita gente adie o sonho de se formar em uma universidade. Não deu nem para completar um semestre na faculdade. Márcia teve que trancar o curso de Direito porque ficou desempregada e o orçamento bastante apertado. Apertou porque ficou muito o custo alto e aí eu preferi trancar a matrícula porque ficou muito inviável de pagar. Realidade de muitos estudantes. O último levantamento sobre as matrículas no ensino superior, divulgado pelo Ministério da Educação, mostra que no ano passado as universidades perderam mais de 16 mil alunos. Por trás das estatísticas divulgadas pelo MEC, não está só quem pretende se qualificar para o mercado de trabalho, mas também a realidade das instituições. Nesta faculdade de Arasatuba, por exemplo, em um ano o número de matrículas caiu 3%. Eram 687 alunos matriculados em 2015. No ano passado esse número caiu para 665. A dificuldade financeira é o que tem feito tanta gente deixar os estudos. Se tem sido cada vez mais difícil dar continuidade aos estudos por conta própria, Com a ajuda do governo, então, nem se fala. O acesso a um dos programas sociais que mais ajudava os estudantes a pegar o diploma, o FIES, está cada vez mais difícil. A gente não pode ter essa distorção tão grave no Brasil e garantindo que só os que têm condições economicamente favoráveis, né? O gênio nasce em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do país. Então, a gente está perdendo todos esses gênios que poderiam estar dentro de pesquisas, de melhoria da qualidade de vida de todo mundo. Então, acho que é uma perda violentíssima, de uma perversidade à desigualdade social como nenhuma outra. A gente está perdendo todos esses gênios que poderiam estar dentro de pesquisas de pesquisas de pesquisas de pesquisas.